No marketing digital você foi o grande percussor de tudo que a gente vê aí hoje. E aí hoje nós estamos falando disso, um dos meninos gritou, ah, ele fabricou um monte de milionários, o que é verdade. Com o seu método e com as suas ideias e com as suas coisas que você trouxe para esse mercado, inovando a cada ano e a cada vez, você transformou muitas pessoas em milionários. Então é um legado lindo, de história linda que você fez nesse mercado e transformou a vida de muita gente. Então você é um grande tubarão do marketing digital, o maior deles. Já fui chamado de muita coisa, mas eu gostei de ser chamado de tubarão. É, o cara, o tubarão e você mais que o tubarão, eu chamo de tubarão voador, aquele cara que aquelas coisas de cima, sabe? E que aí antecipa as tendências, antecipa o que vai acontecer naquele mercado, que ele tem um olhar mais longe, sabe? Maior, mais amplo. Não do dia a dia que está acontecendo no dia a dia, claro que a gente faz muita coisa no dia a dia, mas quando tem um olhar mais para o futuro, mais estratégico sobre o mercado, é uma pessoa que antecipa as tendências e você sempre antecipou todas as tendências. E ensinou para esse mercado muita coisa. Então assim, eu tenho 500 mil perguntas para fazer, né? E você é mesmo a prova viva do futurismo, de uma pessoa que antecipou o futuro, antecipou o que ia acontecer nesse mercado. Como é que você tem tantos insights assim, né? Todo inovador, a gente pergunta isso, né? Como é que você inova? Na época que eu fiz a grande inovação, que foi os lançamentos, por que não dizer assim, aquele movimento do mercado digital, eu queria dizer que eu tive a visão, que eu dormi, estava no banheiro, tomando um banho, e aí a água caiu e eu falei assim, eu vou fazer isso. Mas a verdade não foi assim. Eu morava fora, morava em Londres na época, e minha empresa tinha dado errado, assim, não estava vendendo, estava indo à falência, né? Era uma primeira empresa depois que eu saí do banco, trabalhava em banco. E aí eu fui aprender nos Estados Unidos. Então, tanto a ideia da minha primeira empresa, quanto a ideia dessa tendência de lançamentos em marketing, que se começou a tornar quase um sinônimo de marketing digital. Muita gente fala, Érico, é o cara do marketing digital. A gente fala do cara dos lançamentos, porque acho que o marketing digital é um vocabulário mais mundano, mais normal. Lançamento mesmo. Mas eu morei muito tempo fora, e aí, não sei se você já teve essa impressão, quando você vai para fora, nossa, isso eu devia ter no Brasil uma coisa assim. Você pode ir num restaurante, você pode ir na rua. Então, assim, eu estava contaminado por toda essa inovação de ter morado, sei lá, quatro anos na Alemanha, quatro anos na Alemanha, oito em Londres, dois na Espanha, dois viajando o mundo. Então, eu tinha mais insight de ideias, tanto no digital quanto na vida presencial, do que eu, nem que eu tivesse 120 anos, eu ia ter esse tempo para implementar, tempo e energia para implementar. Então, na época, foi uma coisa que eu tive, vi isso acontecendo nos Estados Unidos, mais do que na Europa. Eu falei, cara, isso funciona. O jeito de fazer marketing mexe comigo, mexer comigo. E, assim, era muito louco, que o cara me explicava como ele mexia comigo, e continuava mexendo. Porque a gente sempre tem essa ideia do marketing como uma técnica, que a pessoa decide, se ela descobre, ela descobre o segredo do mágico. Mas não é assim, o mágico estava falando exatamente como é que ele estava fazendo. E eu falei, nossa, eu tinha que trazer isso. No começo, eu trouxe para a minha empresa, que era uma empresa de leilão de imóveis, uma base de dados de leilão de imóveis. Coisa mais técnica, né? Mas, depois de um tempo, foi quando eu decidi ensinar isso também. E aí, trazer isso para o Brasil. Se for o primeiro, né? Se for o primeiro. A gente não tem um IBGE disso, né? Mas pode ser. Eu acredito que já tinham players no mercado, mas eu acho que eu fui o primeiro a fazer isso com tanto foco e seriedade. Não que eles não eram sérios, mas tanto foco e energia. Talvez a palavra não é seriedade, é energia. Eu acreditei como se a minha vida dependesse disso. Eu acreditava, na época, que se aquilo não desse certo, eu ia morrer tentando. Eu não falo isso literalmente, mas eu acho que é quase literalmente. Porque eu falo, não é possível que isso não vai funcionar. E, na época, Cris, eu te juro por Deus, eu fazia seis em sete, que é os cem mil reais em sete dias. E, antes de ensinar isso, eu queria libertar os meus amigos. Eu, tipo assim, até de uma forma quase que imatura, e com o tempo eu descobri que era imaturo, eu queria quase que forçar eles a fazerem os seis em sete. Então, eu ia para um lugar, voltando para o Brasil, eu já tinha voltado para o Brasil, almoçava com um amigo, um amigo estava trabalhando igual um louco e não estava feliz, porque, às vezes, você trabalha igual um louco e você está feliz. É. Diferente, né? Mas ele não estava, estava viajando demais. E eu falei, meu, cara, o que é isso? Eu fazia coisas que eram proibidas na sociedade, que eu abri o meu celular e mostrava quanto dinheiro eu tinha ganhado naquele dia. Olha só, eu ganhei tanto dinheiro, e eu tenho um funcionário só, tinha uma funcionária só, e eu acho que você tem que fazer aí. E aí, ele não... Às vezes via, às vezes achava que era pirâmide. Imagina um cara falando de seis em sete e abrindo um celular na sua frente. É, nossa, que pirâmide é essa que você está fazendo? É, e eu ficava bravo com ele, porque eram amigos mesmo, colega de república. Eu falei, não é possível, brigava. E, assim, quase que eu não respeitava o livre-arbítrio dele, de tanto que eu falei, meu Deus, não é possível. E fazia isso muito. Depois de um tempo, hoje em dia, eu não faço mais isso. Eu acho que com a maturidade, a gente vai respeitando o livre-arbítrio da pessoa. Você mostra a oportunidade. Ela quer, quer, não quer. Quem sou eu para ter a verdade, né? Vai que eu estou maluco. Sabe-se Deus, né? Mas aí, com o tempo, eu lembro que até a Ju, minha esposa, falou assim, Érico, você tem que começar a ensinar isso para quem quer aprender. E foi um insight na minha vida que eu falei, pô, é verdade. Já pensou se eu falar isso para quem quer? Quer. E é diferente. E é um prazer. Porque você, como empreendedora, ou professora, ou dona de empresa, líder, que está gerando movimento, às vezes você vai falar uma ideia fantástica para um grupo de pessoas e eles acham que aquilo é coisa do capeta. Eles acham que você vai destruir o mundo. E a mesma ideia para uma outra galera, a galera te trata. Meu Deus! É isso que eu precisava ouvir naquela hora. Então, se te olha com aquele olho de fome. Aconteceu com o meu colágeno isso. Quando eu falei de colágeno o pessoal falava que eu estava envenenando as pessoas, fazendo elas tomarem crime. Aí os médicos falavam, nossa, que coisa legal. Um entende, outro não entendia nada, né? É exatamente isso. E afeta a gente, né? Eventualmente a gente quer aprender, a gente quer rezar a missa para quem quer ouvir a missa. Então, foi demais essa época. Então, ela desperta em mim nessa época onde eu comecei, eu já, sei lá, trabalhava no banco, ganhava bem, o que era bem para mim, um banco de investimento, sei lá, ganhava em um mês o que o meu irmão que trabalhava como engenheiro aqui em São Paulo, uma empresa de comunicação estratégica, ganhava em um ano. Então, assim, eu ganhava por mês o que ele ganhava em um ano. E é claro que a gente dá aquela convertida. O custo de vida é diferente, mas era uma grana. Assim, para mim, jovem, meu Deus. Mas eu não tinha esse propósito, assim, não tinha essa neurodia de segunda-feira ser o melhor dia da semana. Era o pior. Sexta era o melhor. E nessa época que eu comecei a falar para quem queria ouvir, e eu lembro que foram 53 pessoas da primeira vez, no primeiro lançamento, era demais. Eu me sentia preenchido. E aí, depois, quando elas tinham o resultado e vinham falar comigo, falei, meu Deus, um preenchimento que não tem, que não tem, que é difícil. É só quem viveu, quando você realmente faz a diferença na vida de uma pessoa, assim, da água para o vinho, não é uma mudança, não é deu uma melhorada em 30% do faturamento, é uma coisa que não faturava, hoje ele é milionário, ou uma transformação, é uma coisa de louco. Ativa alguma coisa aqui dentro da gente, da contribuição, que é muito louco. Eu falo que o resultado alimenta a crença, né? Aí, quando você vê a pessoa tendo resultado, você fala, bom, então o meu negócio é bom mesmo. Aí você fica mais animado, aí você faz mais. Aí, quando você faz mais, o cara tem mais resultado, aí ele te alimenta a tua crença mais ainda. É um círculo que vai sempre, né, te contaminando, fazendo você ter cada vez mais energia, mais foco, mais vontade de fazer, né? É viciante. É viciante. É um vício do bem, relativamente, mas é viciante.